Oi, bebês, tudo bem com vocês? Tá falando o Alpatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos jogando Rainbow Six Siege no servidor BR. Agora sem o ping pra me fuder, né? Então vai ser interessante, senhoras e senhores. Eu vou jogar do quê? Eu não sei. Não faço ideia. Comece o vídeo e eu tenho que decidir na hora, sabe? Cara, sabe o que eu vou mandar? Vou mandar aquela Valkyriezona brava pra gente começar esse vídeo aqui com classe, certo? Espero que vocês gostem. Acabei de comprar o passe de batalha, de comprar o passe premium, né? Mas não liberei tudo, então vou liberar vagarosamente. O passe do Rainbow normalmente é bem fácil de completar. Então eu não vou ficar rasgando o cu pra fazer o passe completo logo de cara, não. Melhor dar uma segurada e tal. Enfim, muito bem-vindos, mano. Foi pra vocês estarem de volta? Tô de volta, tô jogando de pouquinho em pouquinho, mas tô pegando ritmo e tal. O jogo que eu mais tô jogando hoje de tiro é o COD, né? E o COD em si é um jogo que... É um jogo que tem um esquema muito diferente, né? Então o COD, por exemplo, não tem esse de deitar a cabeça, mas tem de apoiar nas paredes. Ainda assim, o recolho do COD é muito mais fácil que o do Rainbow Sixthpeed. O recolho do Rainbow é bem difícil. Enfim, muito acalagem dos dois jogos é um pouquinho difícil, tá ligado? Eu até tenho que começar a ligar a bala, né? Mas aí o bagulho foi tão diferente, foi tão diferente o tempo do COD do Rainbow. Cara, o som do jogo tá super alto, desculpa. Então o... O que foi tão diferente, tá ligado? Aí não deu, mano. Aí foi um bagulho que eu precisei... Aí eu falei, cara, não tava conseguindo me adaptar de jeito nenhum, tá ligado? Então pelo menos agora o bagulho vai ser louco. Tá, onde eu coloco? Mano. Câmera na panela. Certo. Outra câmera aqui é o Bomb B. Até tem como abrir por ali, nananã, cozinha amanas. Tá, eu vou mandar aqui essa câmera. E eu vou mandar uma câmera aqui. Os caras podem vir por um desses lados aqui. Eu acho que eu consigo cravar por aqui e ficar de olho no barulho, tá ligado? Tempo que eu não jogo com uma Valkyazinha, hein, mano? Talvez uma das câmeras eu devesse ter mandado, tipo, aqui em cima de mim, tá ligado? Eu poderia ficar no couve e garantir que... Nossa, é, mano. Uma câmera legal sabe onde ficaria? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, eu não lembro onde eu coloquei essa câmera. Aqui, ó. Tá aqui na luz. Pera aí, ó. Vou fazer um testezinho. Porque assim, ó. Pum, cravei. É, garoto. Olha aí, ó. Tenho visão das duas portas sem precisar colocar a cara, tá ligado? Esse foi o caminho mesmo. Nossa caveira já pegou alguém ali. Ó. Qualquer uma das portas eu tenho cover, tá ligado? Aí aqui o BombiB tem uma camerita também, que é ali onde a caveira tá. E aquela janelinha lá de trás, mano. Beleza. Pelo menos assim a gente garante as trocas, né? Era uma planta, né? Ali. Mano, só esperar os caras atacarem agora. Não sei qual o nível de tryhard dos malucos, pra... Tá demorando tanto. Porra, a caveira tá levando geral, velho. Preparando explosivo C4 de lá. O quê? A caveira vai pegar o maluco de costas. Caralho, tinha certeza que aquela C4 ia matar o maluco, velho. Ai, mataram, mano. Os caras agora tão chegando. Eles perderam alguns pra rotação da caveira. Eu consegui pegar o meu. Eu devia ter tirado da cara um pouco antes, tá ligado? Eu insisti, vou esperar o cara ter colocado. Ia ser melhor. Nossa, as bombas da ela, tudo ali, velho. Tá parecendo uns cocôzinhos. Ai, 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 ai. Os caras cavados com as minhas, tudo do lado errado. Puta, eu pinei nessa, nessa... Ai, que vacilo, mano. Não era difícil ter pego essa kill, velho. Da Ashe. Pior que a Ashe tá arregaçando, mano. Restam 15 segundos. Só guardar o bombe. Caralho, os caras jogaram muito agora, velho. Eles armaram... Mano, frieza, né, velho? Os malucos seguraram até o fim, mano. Tá bom, tá bom. Foi boa. Bela câmera. Boa câmera final. Organizamos. Jogamos de direitinho. Só vamos. Nham, 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 nham. E agora? Não sei, porra. Essa caveira agora arregaçou, né, velho? Mano, maestro. Vai tá aí um boneco que eu... Praticamente nunca joguei, tá ligado? Assim, eu joguei algumas vezes de maestro. É um personagem legal. Parece que ele deram uma nerfada nele recente, né? Recente não. Acho que foi no último patch que deram uma nerfada nele. No... No da Melusa e do maluco que abre as paredes lá. Falando nisso, eu joguei pouco com o cara que abre as paredes. E hoje liberou o... Samuel Peixeiro, né? Sam Fisher. Cara, é que eu não sei do que eu vou jogar quando a gente for pra ataque, não. Mas eu vou tentar. Vamos se concentrar. Acho que eu vou... Mano, eu vou fazer o mesmo esquema, tá ligado? Eu queria rotacionar e ir atrás dos caras que nessa caveira fez. Mas o cara tá com a caveira. Eu vou deixar ele ser responsável pela rotação, manja? Essa valentinha aqui de trás, eu acho que eu nunca vi ninguém atacando por aqui. Acho que eu vou comer um bombe, né? Não, é outro. Tá. Então eu preciso dar um jeito. Eu acho que se eu colocar... Por aqui... Vou botar uma boa visão ali com o Evil Eye. Deixa eu pegar o Coletobas. Cara, outro Evil Eye. Eu queria colocar ele alto, tá ligado? Mas não dá pra subir aqui, né? Acho que não dá, mano. Já dá, né, velho? Tá tudo bem. Acho que eu vou colocar o outro aqui, assim, ó. Ah, não pode colocar na bomba? Não soube disso, não. Caralho, não tem onde colocar o Evil Eye aqui, não, velho. Vou colocar aqui, assim. Beleza. Show. Colocar um aramão por aqui. Oh, beleza. Ótimo. Agora a mão aqui. Beleza. Deitar nessa paredinha. Tenho essa, Evil Eye e esse Evil Eye. Certo? Dar uma rodada de câmera aí pelo prédio. Cara, a gente tá muito protegido. Porque os caras pra passar, eles têm que passar pelas minas de stun da ela, pelos arames, pelos meus Evil Eyes. Mano, os caras não têm chance nenhuma de chegar aqui onde a gente tá. Esse aqui é o que eu tenho que tomar mais cuidado pra não... Não acabar morrendo de besteira, né? Mas, assim, oficialmente, eu acho que aqui, ó... E nossa caveira sai, mano. Nossa caveira já levou pelo menos dois em cada round e ela leva aí, né? Nossa, mas tá com o pé na cova. Mas tá indo atrás, ó. Caveirinha como? Foguenta. Ó, como vai. Aí, ó, matou uma... Caralho, essa caveira. Caveira braba. Joe Mello. Brabíssima a caveirinha, ó. Vai pra um lado, vai pro outro. Os caras tão perdidaço, velho. Aí foi muito caralho, caveirinha, mano. Ô, caveira, você tá maluco, velho? Como os caras jogam de caveira, mano? Você é louco, mano? Ô, tive que ralar pra pegar essa kill, hein, mano? Mas eu fiz o quê? Eu assumi o papel de última barreira do meu time, tá ligado? Isso é muito importante de se fazer também, chate. Tem que manter ali a traseira garantida. Então agora, rapaz, a gente vai arriscar fazendo um negócio bem louco. Quero brincar, certo? Tomb Rainbow. A gente vai chegar ruchado de Ashe no bagulho. A Ashe é o caminho pra ruchar agora? O Ashezão parece ser legal também pra brincar, tá ligado? Mas eu quero chegar, mano, correndo e atirando, tá ligado? Como se não houvesse amanhã. O que mais tem 3 de speed no time? Bom, a Maruda era uma bufadinha nela também, legal, né? Mas é isso mesmo, mano. Eu vou de Ashe, tá ligado? Mano, confia. A gente vai chegar como estourado, velho. Esse é o caminho. A gente vai gostosinha, né, mano? Caralho. Aqui esse John Mellon aqui, ele jogou um monte de amor. Ih, o maluco é nível 23, mano. Ou é Smurfão, ou ele só tem noção de jogo mesmo. Jogou muito legalzinho. Nossa. Cara, então, eu não gosto de entrar. Pelo elevador. Se cair no elevador, vai morrer, tá ligado? Também tava pegando. Eu queria tentar ver por onde que eu possa entrar, tá ligado? Sem ser pelo elevador ali. Porque o elevador sempre dá merda, tá ligado? Os caras ficam mirados ali, é meio osso. Por outro lado, eu quero ruxar, tá ligado? E aí ruxar fica difícil se não for pelo elevador. Mas eu acho que eu vou lá por trás. Vai todo mundo ficar aí, tá ligado? Não adianta insistir nesse elevador, não. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Rebundo, carregadores. Lançando meu drone. Ah, não deu, mano! Ai, ele tava mirado, velho. Eu até que movimentei bem, tá ligado? Mas como eu não sabia da onde esperar os caras, o meu rush ficou... Olha! Será que eu tava marcado? Eu acho que eu devia estar pingado, né? Alguém devia estar me pingando na câmera. Porque o maluco tava cravado em mim, velho. Meu amigo! São fichos já não atiram como antigamente, né, rapaz? Caralho, aquela cravada foi muito esquisita, né, velho? Mas bom, eu tava fazendo barulho também, né? Eu tava ruxando... Nem ferrando aqui o meu time. Que isso, mas esse cara tava cravado de novo, velho! Ó, o John Mello não deixou a gente brincar não, hein, mano? Você viu, maluco? Quanto aquilo que ele fez e agora ele não aceitou... Nossa, por que as armas do cara ficam brilhando? Gente, que loucura, né? Estranho. Enfim, se você gostou, você quer mais Verbal Six? Deixa o seu like, eu vou convencer os meninos a jogar também pra gente fechar uns esquadzinhos da zoeira brabo. Fechou? Olha aí, Sam Fisher ainda está. Queridos, um beijo, tamo junto, até a próxima. É nóis e tchau!